Um, estamos ao vivo com mais uma live aqui para essa turma mais chafera do Brasil. Aqui, professor Ronaldo Cardoso, do canal Leg Trânsito e do Autoescola Online. Sempre trazendo dicas muito interessantes, importantes para você conseguir a sua habilitação. E também para você que já é reabilitado e não dirige, né? Ou dirige, está com algum problema aí, alguma multa, alguma coisa. É aqui, é no canal Leg Trânsito, você sempre vai encontrar o que você precisa. Cadê a turma chafera aí? Sobe a hashtag chafera, por favor. Estou vendo aí, o Natan chegou, José Carlos, Fernando, Lucinéia, Ari Osmano, Tatiana. Turma chegando por aí. Tem que subir a hashtag chafera, igual a Tatiana fez aí. Chafera. Tatiana colocou até no plural, as choferas. Vamos lá, estão me vendo e ouvindo bem? Sobe, chafera, quem estiver me vendo e ouvindo bem. Se estão vendo e ouvindo, se a imagem está boa, se o áudio está bom, sobe a hashtag chafera. Eu já subi aí, ó, chafera, ó. O Leg Trânsito já botou chafera na tela. Quem mais botou chafera aí? A Geralda colocou chafera. A Thaís. Cadê Thaís? Está aqui. A Jéssica. O Fernando. Quem mais? A Aparecida. A Ketelaine. A Josi. E a turma chegou. Sérgio, Thaís, Arlinda. É isso aí. Moçada, bora lá. Vamos bater um papo aqui hoje. Papo reto. Papo reto. Eu quero abrir a mente de vocês sobre estudar. Sobre se preparar. O que eu vou falar aqui hoje vai valer para vocês em qualquer prova da vida de vocês. Então, prova teórica. Qualquer prova teórica da vida de vocês. Não é só para tirar carteira, não é para qualquer coisa. Para concurso, escola, qualquer lugar. E eu digo isso até com uma certa autoridade. Eu vou falar por quê. Porque eu fui concurseiro durante muito tempo. Fui concurseiro durante muito tempo. Eu passei em vários concursos. Fui servidor público estadual. E quando eu estudava, cara, eu estudava muito. Estudava 14, 15, 16 horas por dia. Porque concurso, o negócio é puxado. Dependendo do cargo que você for fazer, então. Era cargo superior que eu almejava. Então, a concorrência é mais pesada. O pessoal é mais qualificado. Então, o que aconteceu? Eu cheguei a fazer 47 concursos. 47. Eu passei em alguns. Acho que 8, se não me engano. 47 concursos. Passei em 8. E tomei posse em um, que eu trabalhei nele, até o ano de 2020. Meado de 2020. Entreguei o cargo e resolvi me dedicar totalmente a vocês aqui. O que eu passei estudando para concurso é uma experiência que eu sempre passo para os alunos, para os meus alunos, o pessoal que faz o nosso curso, na plataforma de curso. Inclusive, deixa eu só mudar um negócio aqui. Espera aí. Aqui. Beleza. Esse QR Code que está aparecendo aí é o QR Code que joga para o nosso curso, para a nossa plataforma de cursos. Eu quero compartilhar esse aprendizado com vocês. Só que, já vou fazer uma advertência desde já. É uma minoria que se atenta para isso que eu vou falar aqui. Minoria. E não, por acaso, é uma minoria que alcança o sucesso. Não só na prova teórica aqui, para tirar a carteira de habilitação, mas na faculdade, em uma prova de concurso, em qualquer outro lugar. Por que uma minoria consegue chegar lá no topo? Porque é uma minoria que se atenta a dicas preciosas como essa que eu vou passar aqui e o pessoal não dá ideia. Infelizmente, gente, infelizmente, 99% da galera não quer estudar. Não quer ler, não quer assistir vídeo. Às vezes assiste o vídeo, mas com preguiça, mexendo em outras redes sociais, não foca, não presta atenção. Ele quer o quê? Ele quer fazer simulado. É ou não é? Confirma aqui para mim. A galera quer é fazer simulado, não é? Tanto que quando eu trago uma aula aqui de conteúdo, não, hoje eu vou ensinar um conteúdo. O pessoal já dispersa. Você vê que não dá um número tão grande de pessoas acompanhando. Agora, se eu trouxer questões para ir comentando e analisando com vocês, aí, lota. O pessoal adora, adora. Eu já falei isso várias outras vezes e vou repetir. Só fazer simulado é um tirambaço no pé. É um tiro de canhão que você dá no pé. Quantos de vocês que estão aqui que fazem, fazem, fazem simulados, às vezes na autoescola, às vezes em sites ou aplicativos que você encontra aí na internet e chega lá na hora e não consegue a pontuação que eu preciso? Você não entende. Você pensa assim, pô, no aplicativo, nos simulados da autoescola, eu estou tirando 22, 25, 27, 30. Chega lá, eu faço 15, 16, 19, 20, mas não consigo os 21 que eu preciso de jeito nenhum. Quantos de vocês já passou ou passa por isso aqui? Escreve aí para mim. Eu, eu, eu. Escreve aí, vai lá. Deixa eu mandar um obrigado. Muito obrigado, Thaís Barbosa. Mandou um superchat aqui para nós, apoiando o nosso trabalho. Ela que fez a prova, não falou quando, deve ser recentemente, e passou. Parabéns, Thaís. Que bom, muito feliz por você. Deixa aqui o seu testemunho. Como é que foi a sua jornada até você conseguir a aprovação. Então, eu já estou vendo algumas pessoas aí concordando com o que eu estou falando. Estou vendo aí, Leila, Soraya, Cristina, Gil Vanilda, Karine, Viviane. O motivo, gente, eu já expliquei com detalhes, mostrei e improvisei em outros vídeos. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje o papo vai ser direto. Olha no seu olho aqui, que eu tenho certeza que você tem sangue de campeão. Está faltando eu ferver esse sangue na sua veia aí para poder despertar esse campeão que está aí dentro e alcançar, buscar essa aprovação. Acabou. Não tem mais esse negócio de vou lá tentar, não. Ah, quem sabe eu dou sorte. Quem dá sorte é quem joga na loteria. Isso aqui não é loteria, não. Isso aqui é prova, é para testar conhecimento. Beleza? Então, simulado. Ah, mas eu estudei só por simulado e deu certo. Acontece, gente. Acontece. Às vezes, por sorte mesmo. Às vezes, porque para uma pessoa funcionou. Sei lá o que aconteceu. Funcionou para um, para outro. Mas funciona para um e para outro. Não funciona para a maioria. Não funciona. Vai nisso que eu estou dizendo. Aí o pessoal me pergunta assim, Ronaldo, quer dizer que eu não preciso, aliás, eu não posso fazer simulado? Pode e deve fazer simulado. Pode e deve. O fato de você fazer simulado não é para testar o seu conhecimento, porque simulado não testa conhecimento. O simulado é para você familiarizar com prova. Tempo de prova. Você tem um tempo, você tem uma hora ali para fazer 30 questões. Tem estática 40 questões. Tem lugar que é até menos de uma hora, que eu sei. Então, você tem que aprender a coordenar aquele tempo. Você tem que aprender a navegar pelas questões até você conseguir alcançar ali a melhor performance dentro daquela prova. Não é chegar e eu vou fazer. Não é assim. Então, o simulado serve para isso. É para você mesmo lidar, aprender a lidar com questionamento, com tipo de pergunta. Não é que vai cair aquela pergunta igualzinho. Pode cair, gente. Pode cair igualzinho ali do simulado. Mas, na maioria das vezes, não é igualzinho. O assunto é o mesmo. Não pode mudar o assunto, mas a forma de perguntar muda. Entendeu? Estou vendo aí muita gente até agora concordando. Eu, eu, eu. Pois é, e é isso mesmo. Então, presta atenção no que eu vou falar aqui. Vou dar várias dicas aqui hoje. Hoje mesmo, teve uma pessoa reclamando disso comigo. Ronaldo, lá na autoescola eu faço simulados. Lá eles têm vários simulados. Eu só tiro nota boa, professor. Lá tudo nota boa. 25 para cima. E eu chego no dia da prova e não passo. Por quê? Porque simulado não garante nada. Então, você vai fazer o seguinte. Esse passo que eu vou ensinar aqui agora, ele é um dos passos do nosso roteiro de estudos. O roteiro é um passo a passo. É um passo a passo. São seis passos que você deve seguir. Desde a primeira vez que você vê o conteúdo, a matéria, até você alcançar a aprovação. Inclusive, o passo seis é a aprovação. Então, seria um cinco, né? Porque o seis já é a prova em si e a aprovação em si. A senhora é perguntando, está ao vivo? Sim, Sara, estamos ao vivo. Pode mandar aí as suas perguntas, tá? Aqui, Juliana. Eu estudo, estudo, mas nada entra na minha cabeça. Vou falar disso também. Aguenta aí. Primeiro, eu quero falar sobre uma coisa que você vai passar a fazer para substituir esse negócio de simulado. Pode fazer simulado. Não faça simulado aleatório aí de internet. Porque é quase 100%. É 99,9% de chance de você pegar simulado com questões desatualizadas, com respostas erradas. 99,9%. Professor, então, onde que eu vou estudar? Já falei. Quem é aluno nosso sabe. Autoescola... Deixa eu colocar aqui. www.autoescolaonline.net. Aqui tem simulado. Nesse site aí tem simulado. Vou jogar aqui na tela para você. Simulado é do nosso site. De graça. Se você entrar lá, você vai baixar no Detran do seu estado. Vai fazer quantas provas você quiser. Se você quiser fazer por aplicativo, porque para fazer pelo celular, a maioria não tem computador em casa. Tem aplicativo. O aplicativo Autoescola Online também. Vou te mostrar ele aqui. Já mostrei na aula passada. Vou mostrar de novo. Está aqui. Esse azulzinho aí. Pode procurar aí na Play Store. É esse azulzinho aí. Ele vai abrir já já. Abriu. Aqui tem simulados. Eu clico em simulados aqui. Ele tem simulado de 10 questões. É aquele simulado rapidinho. Tem simulado de 30 questões. Porque às vezes o Detran do seu estado é de 30 questões. E tem simulado de 40 questões. Tudo com resposta. E tem aqui uma versão paga dele. Esse aplicativo é gratuito. Mas tem uma versão paga que você adquire por ele mesmo. Custa R$ 9. R$ 9. É que dinheirama. Ele paga uma vez só. Não é todo mês R$ 9. É uma vez só. R$ 9. Para você ter acesso ao aplicativo com as questões explicadas. Por exemplo, você acabou de fazer uma prova ali, um simulado de 10 questões. Aí você errou três. Você quer saber por que você errou aquelas três. Com o aplicativo pago, que é a versão paga, você clica no botãozinho que tem lá e aparece a cara do Ronaldinho explicando a questão toda para você. Aí você vai saber por que você acertou e que você errou. Isso sim é fazer um bom proveito de simulado. Não é aquela coisa que você faz e vai tentando decorar, não. Aqui no aplicativo você tem acesso ao vídeo resposta. Se você quiser ver até eu explicando as questões que você acertou, tem tudo lá. Para cada questãozinha, assim que você terminou o simulado, você clica em ver a resposta. Eu te mostro. Para cada questão tem um botãozinho lá. Se eu quero ver o vídeo resposta, você clica lá e te mostra eu explicando aquela questão toda. É lindo, é bom. Aqui sim, eu garanto, aqui eu asseguro. Aqui eu asseguro. Aqui tem o nosso aval. É um conteúdo que eu, o Ronaldinho, a nossa equipe, estamos sempre atualizando. Não tem questão errada, não tem questão desatualizada. É uma coisa de confiança. Agora vai na internet. Até no site do próprio Detran você pega a questão desatualizada. Já mudou na legislação, mas o Detran esqueceu de pedir o pessoal do suporte TI lá de tecnologia para mudar lá no simulado. Aí você vai no site do Detran, o raio da questão desatualizado, chega na hora da prova, você erra. Não confia. Eu estou falando, eu conheço, eu conheço. 25 anos que eu lido com isso, não é à toa, não. Então, eu vou deixar aqui na tela, o Leg Trans, o Ronaldo Cardoso e o site aí que é para vocês acessarem e fazerem o simulado. Se você quiser fazer pelo aplicativo, autoscolonline.net. o que vocês vão fazer? Ao invés de só fazer esse simulado, se você quiser testar se você está mesmo dominando um determinado assunto, você vai pegar o seu livro, abre ele aleatoriamente, abre uma página assim, e no tópico que cair, aqui está falando de preferência nas interseções não sinalizadas. fecha o livro e tenta explicar aquilo para alguém. Explica para o espelho. Se não tiver ninguém para você explicar, explica para o espelho. Só isso aqui, assim, assim, o carro que vem pela direita tem a preferência, se tiver na rodovia, preferência na rodovia, se não tiver a rotatória, explica aquilo ali. Se você conseguir explicar, nem que seja mais ou menos, você aprendeu a matéria, aprendeu e memorizou. Agora, se você não conseguir explicar, vai lá no livro e estuda mais aquilo. Pede ao seu professor para reforçar aquilo com você. Ou se você é aluno nosso, aqui na nossa plataforma, ele está aqui, cadê? Está aqui, olha o QR Code aqui. Esse QR Code joga para a nossa plataforma de curso. Se você é aluno nosso, você pede para eu te explicar ou assiste o vídeo que já está lá gravado quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, não tem problema. Beleza? Ok. É isso que prova que você está dominando a coisa. Conseguir explicar sobre aquilo ali. Você fala assim, ah, eu já estou sabendo, você não está boa. Então, me explica isso aqui assim. Vamos lá. Vou perguntar para vocês aqui agora. Para vocês que estão assistindo a aula ao vivo aqui agora. Está bem dirigindo o seu carro, isso é uma questão de prova, cai desse jeito lá. Está bem dirigindo o seu carro, numa rodovia, de repente, você vê um acidente de trânsito. a partir do momento que você viu o acidente de trânsito, tem uma série de passos na ordem que você deve seguir. Que passos são esses? Qual seria a primeira coisa que você faria se estivesse numa situação dessa? Dirigindo o seu carro, viu lá o acidente. Está lá uma moto, um carro e um caminhão. Tudo embolado, o carro capotado, a moto estraçada, gente para todo lado. O que você faria? A primeira coisa, escreve aí para mim. Onde você escreve, deixa eu tomar água na minha caneca da LED Trans. A Stephanie foi corajosa, já meteu logo aqui, sinalizar o local, a Neuza e a Stephanie. Então vamos lá, vou perguntar para a Neuza e para a Stephanie, como é que vocês vão sinalizar o local sem descer do carro? Vocês ainda estão dentro do carro. Estão dentro do carro, acabaram de ver. Estão dentro do carro, vocês conseguem sinalizar o local sem sair dentro do carro de vocês? A primeira coisa não é sinalizar o local, não. Estou vendo muita gente aí falando sinalizar o local, sinalizar o local, sinalizar o local, sinalizar o local. Todo mundo falando sinalizar, não é sinalizar, não. Tem alguma coisa antes aí que você precisa fazer. O que você faz? Sinaliza com a mão. É. Pode até ser com pisca-alerta, liga o pisca-alerta do carro, é uma boa. Cadê mais alguém aí? Liga o pisca-alerta, boa. Reduzir a velocidade, ligar o pisca-alerta. Beleza. Essas duas condutas aqui são ótimas. Reduzir a velocidade e ligar o pisca-alerta. Só que o Detran, por incrível que pareça, não bota essas duas alternativas como sendo os primeiros passos, não. Não bota. E realmente, essas seriam as primeiras ações. Você viu o acidente? Teve gente que falou, sinaliza com o braço, mete o bracinho para fora, balança aí, liga o pisca-alerta, uma boa, porque quem está vindo lá atrás você já está sinalizando para ele. Com o pisca-alerta, com o braço, que você vai diminuir. Beleza. Mas e aí? Beleza, já vi que alguém aqui falou certinho aí. Estacionar... Não estacionar próximo do local. É esse próximo do local de forma a comprometer a segurança dos ocupantes do seu veículo. Se você estiver sozinho, você vai estar comprometendo só o seu patrimônio, com o seu carro. Mas se tiver mais gente dentro do carro, normalmente tem. Você vai deixar o seu carro no meio da pista? Não pode. Você tem que procurar um lugar seguro que você estacionar o seu carro. então esse é o primeiro passo que o DETRAN cobra lá na prova. Viu o acidente? A primeira coisa a fazer é estacionar o seu veículo em local seguro. E onde que é esse local seguro? Fora da pista. Gente, acostamento é parte da pista. Não é a pista de rolamento, mas está na pista ali. Ali é perigoso. Tem que ser fora da pista, onde não tem mais asfalto. Beleza? Lá no meio do mato mesmo, na terra. Fora. Ah, mas às vezes não tem jeito no local. Dá meia volta, pega no sentido contrário e vai até achar um local. Não pode ficar ali na reta do acidente na mão de inversão. Você não pode, não. Então estaciona em local seguro. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, aí você vai descer do carro. Só deixar descer quem tiver condições de ajudar no socorro. Criança não vai descer. Mulher muito emotiva não vai descer. Só se tiver gente que tem condições de ajudar. E quando eu falo ajudar, não é ajudar a socorrer a vítima. é ajudar com a condição do local. É ajudar a cortar um galho de árvore, espalhar para a pista fora, colocar o triângulo de segurança do veículo a pelo menos 30 metros, depois estendendo galho de árvore por uma extensão bem maior. É o sinalizar. Terceiro passo que você deve fazer. Fazer uma análise panorâmica. O que é análise? Análise é analisar. Observar a situação. Observa. Olha. Olha. Quando fala panorâmica, é geral. 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 Você dá aquela olhada geral. Só para você catar algumas informações, porque o terceiro passo é ligar para o socorro especializado. Então, veículo, local seguro, sinalizou o local, e aí vai ligar para o socorro especializado. Enquanto isso, pode ter gente lá gritando, pelo amor de Deus, socorre. O carro pega um fogo. Você pode, a depender da circunstância, porque o acidente é muito dinâmico também, não dá para ser aquela coisa taxativa sempre. A depender da circunstância, você pode até inverter a ordem desses passos aí. Mas, numa sequência geral, prática geral, esse é o passo a passo. Se você for lá socorrer o cara que está gritando e não sinalizar a pista, vai vir um caminhão passar varrendo você com todo mundo. Todo mundo. Então, tem que seguir esse passo a passo. O nosso terceiro passo, então, é ligar para o socorro especializado. Para a polícia, para o SAMU, para o bombeiro. Ligar ali. Quem entender primeiro? Na hora que você ligar, a primeira coisa que eles vão te perguntar, aonde o acidente aconteceu? Então, você tem que saber o nome da rodovia. Eu estou na rodovia Tancredo Neves. Estou na rodovia 262. A segunda coisa é em que ponto dessa rodovia. Aí é a hora de você ter prestado atenção nos marcos quilométricos. São aquelas plaquinhas azulzinhas que tem nas margens da rodovia. De um em um quilômetro, você vai ver uma. Então, você vai, eu estou no quilômetro 350 da BR-262, sentido da vitória, capital do Espírito Santo. Pronto. Entende? Então, já esteja preparado para isso. Você chega lá dando referência, perde uma árvore, perde um lago, não sei o quê. Você arrebenta o cara do socorro. Vocês vão perder tempo. E ele vai demorar em identificar onde que é. Então, você tem que saber o nome da rodovia, que sentido que você está e o número do quilômetro. Beleza? Se tiver dúvida, pergunte quem mais está em volta aí. Caminhoneiro é fera para saber disso até de cor. Beleza. Segunda coisa que o pessoal do socorro vai te perguntar. Como é que foi esse acidente? Explica a dinâmica desse acidente. É que saber. Se foi um caminhão que atropelou um pedestre, um andarilho que estava ali. Se foi isso, só tem uma vítima, que é o andarilho. O motorista do caminhão, certamente, não vai ter sofrido nada. Se foi uma motocicleta com dois ocupantes que colidiu com o carro, se esse carro capotou, se tem gente presa a ferragem, se tem sinais de amputação, sangramento, gente desacordada, ele vai querer saber como é que foi, quantos veículos envolvidos, que situação que esses veículos estão e quantas pessoas você conseguiu identificar ali. Uma coisa é o socorro especializado deslocar com atendimento para uma, duas, três vítimas. Outra coisa é para deslocar para atendimento de cinco, dez vítimas. Então, eles vão perguntar isso. E isso é de extrema importância. Por isso que tem que fazer aquela análise panorâmica, que é aquela observação geral, antes do terceiro passo, que é ligar para o socorro. Ligou para o socorro, o socorro já está vindo. Beleza, agora sim, você vai lá nas vítimas e vai ver o que você pode fazer por cada uma delas. Se está com hemorragia, tenta se está com hemorragia. Se está com a fratura, tenta imobilizar um membro fraturado. A depender da situação, aliviar um pouco a dor de um ou de outro. Às vezes, esfrouxando um cinto de segurança, deitando um encosto de banco, fazendo alguma coisa. Aí já é aula de primeira socorro. Mas, enfim, você viu que tem um passo a passo? Para você saber, se você está dominando a matéria, você tem que fazer igual eu fiz. Falar que passo a passo é esse. Explica isso para alguém. Gente, na boa. A melhor maneira de você aprender uma determinada coisa é ensinando aquilo para alguém. Ainda que você esteja ensinando errado. Na hora que você for ensinar, se você tiver dúvida do que você está falando, aquilo vai entrar na sua cabeça de um jeito que depois você vai pesquisar e não vai esquecer nunca mais. Explica para o espelho. Explica para o seu celular. Hoje em dia, essa tecnologia hoje em dia é uma maravilha. Bota o celular lá, põe para filmar. Está aqui o celular. Bota ele lá na sua frente, bota ele para te filmar e vai explicando para o celular. Olha o celular. Agora eu vou explicar para tal coisa aqui. Presta atenção, hein? Explica aquilo para ele. Acabou de explicar? Cinco, dez minutos? Pausa o vídeo. Para ele. Vai lá e assiste. Na hora que você assistir, você vai conferir na matéria para ver se está batendo. Faz isso. Óbvio que você não vai conseguir fazer da matéria toda. Você vai ter que gravar um curso inteiro. Mas você vai fazer isso, pelo menos, presta atenção, daquelas matérias que mais caem na prova. Você dominar essas matérias aqui, você já está aprovado. Ah, mas mecânica é tão difícil de ter nada em mecânica. Esquece mecânica. Domina essas três que eu vou passar para você aqui, que eu tenho certeza que mecânica não vai fazer falta para você. Ah, que multa, que monte de multa, não sei quando é leve, quando é grávida. Esquece aquilo. Domina essas três que eu vou falar para vocês aqui agora e vocês vão ver que vocês vão mandar bem. Entendeu? Então, deixa eu... Espera aí. Eu, como caroneira, já ajudei em acidente. Está vendo aí? A Lucimar disse que já até ajudou, como carona. É isso aí. Então, presta atenção nas três matérias que mais caem na sua prova. É questão pura sobre isso. Primeira, sinalização de trânsito. Presta atenção em mim aqui. Sinalização não é só placa, não, gente. Quem dera se fosse só placa? Ronaldo, mas já é placa para arrasar. Tem mais de 200 placas, quase 300. Eu tenho que decorar com as placas todas. E ainda não é só aquilo. Não, não é. Não é só a placa. Por exemplo, quando o agente de trânsito, o policial, o agente de trânsito, faz um gesto lá com o braço, braço na vertical, braço na horizontal, palma da mão para frente, palma da mão para trás, ele tem seis tipos de gestos que o agente pode fazer no trânsito. E você tem que saber esses gestos, tem que conhecer. E os silvos, os apitos, também é um tipo de sinalizar. São três tipos de apitos, inclusive no nosso curso aqui, eu ensino uma setaça para você guardar esses apitos que nunca mais você vai errar a questão de apito. tem aquela sinalização horizontal, que é aquela que está na pista, no chão, no asfalto, inclusive aquela linha, ou linhas, que costumam ser mais de uma, que divide a pista ali ao meio, aquilo ali, toda a prova vai cair, pelo menos, uma questão sobre aquela linha que divide ali. Eu garanto. E aqui não é tão difícil. Um pouquinho de atenção e dedicação, você consegue entender o que aquelas linhas ali estão dizendo, e vai cair essa questão na sua prova e você vai, somebody love. A primeira coisa que eu preciso saber sobre aquelas linhas é a cor dela, aquela linha do meio da pista. Você não sabe do que eu estou falando, sabe? Aquela linha do meio da pista. Ela pode ser amarela ou branca. Qual é a diferença? Por que uma é amarela e a outra é branca? O que muda? Quando muda a cor dela ali, o que muda nisso? O que você entende nisso aí? Me ajuda aí. Linha divisória da pista. Quando ela é amarela e quando ela é branca. Fala para mim. O que vocês entendem? Essa é a primeira coisa para vocês entenderem sobre aquilo. Primeira coisa. Amarela e branca. Quando é amarela é o quê? Quando é branca é o quê? Tem um negócio ali. Eu já vi gente falando aqui que baixou o aplicativo e realmente é muito bom. E ele é bom também, cara, até no sistema de placa aqui. Você consegue estudar as placas por ela. Que placa é essa? Aí você toca na tela e ele te dá o significado da placa embaixo. A curva acentuada à direita. Aí tem um botãozinho vermelho quando você errar e o verde quando você acertar. Você que marca? Ah, acertei. Aí você clica no verde e ele já muda para a próxima placa. Olha lá. Que placa é essa? Não tem o significado não. Está vendo? Que placa é essa aí? Vocês que estão assistindo. Que placa é essa aí? Duvido que vocês saibam. Aí você cai uma dessa aí na prova. Como é que você vai arrumar? Que placa é essa aí? Que raio de trem é esse? Fala aí para mim. Olha, vamos lá. O Luciano já falou aqui. A branca é mão única. E o André falou. O amarelo sempre precisa aposta. Pronto. Show. É isso aí. Certinho. Quando a linha é amarela, é mão dupla. A via de mão dupla. Quando a linha é branca, a via de mão única. Pronto. O nome do aplicativo é autoescola online. Está escrito em cima aí. Autoescola online. Ok? Esse é azulzinho. Não confunde com o outro, senão o pessoal copia. Que placa é essa aqui? Uma é quem sabe. Que placa é? Farol. Vamos ver se o Kleber acertou? É só tocar na tela lá. Olha lá. Já deu. Farol. O professor, mas que raio de farol é esse? Isso não parece um farol de carro. Não, mas não é farol de carro mesmo. Isso aqui é... É que esse farol tem praia. Farol para embarcações. Essa placa marrom, ela é de atrativo turístico. Então, esses faróis, hoje em dia, são mais para questão de atrativo turístico mesmo. Está vendo? Mas é boa aí, Kleber. Está sacana, hein? Parabéns. Aí o Kleber acertou. Ele vem aqui, clica no verdinho. Acertou. Ele já mostra a próxima placa. Olha lá, que coisa linda. E ele te pergunta, que placa é essa? Responde para mim, que placa é essa? A Ilza também acertou. Ela falou que é farol. O pessoal está sabendo. O pessoal está por dentro. Que placa é essa aqui? Vou deixar você responder. Enquanto isso, a Bruna está falando aí, agradecendo, já que passou na prova, assistindo as nossas aulas, que eu sou o melhor professor do mundo. Não é isso, não. É a sua dedicação, tá, Bruna? Parabéns, hein? Aí a Jennifer falou, vire à direita. Beleza? É isso aí, vire à direita. Show. É isso mesmo. Então eu clico aqui, ele me dá lá, vire à direita. Show? O aplicativo é lindo, lindo e é de graça. Se você quiser pagar os nove e pouquinho lá para ter acesso às questões comentadas em vídeo, fica a seu critério. Mas se não quiser também, o simulado vai funcionar do mesmo jeito. Você vai ter acesso às respostas do mesmo jeito, não em vídeo. Resposta em vídeo só quando você paga lá os nove e pouquinho. Por que isso? A gente tem lucro em cima disso, porque com o vídeo, ele consome mais capacidade do servidor. Então a gente acaba tendo uma despesa maior por conta disso e a gente diluiu o valor dessa despesa a nove e pouquinho. Pagando uma única vez, não é nem por mês. Nossa mensalidade valeria a pena ainda. Mas não é nem mensalidade uma vez, só paga uma vez e foi. Então beleza. Sinalização, hein? Guardaram, não guardaram? Olha o Carlos, ele também falou, vire à direita, boa. A primeira matéria que mais cai, sinalização. E não é só placa, o aplicativo é que você estuda as placas. Mas tem a sinalização do agente, tem a sinalização que está no pavimento, tem outras sinalizações. Beleza? Segunda coisa, que você vai dedicar. Quando eu falo dedicar, é naquele esquema. Eu tenho que conseguir explicar aquilo. Se você está explicando, está dominado. Tranquilo. Está dominado. Agora se embananou para explicar, estuda mais. Segunda coisa, normas de circulação. Preferência nos cruzamentos. Quando eu falo normas de circulação, essas regras de circulação. Aí entra preferência, percurso, parada e estacionamento, mudança de direção. Como é que você posiciona na via? Qual faixa para fazer uma mudança de direção à direita? À esquerda em via de mão dupla, à esquerda em via de mão única, à esquerda em rodovia, em via que tem acostamento, aonde tem área de retorno. Tudo isso é regra de circulação. Você está boiando? Estou falando aqui, você está totalmente por fora? Tem que dominar, estou te falando. Então, sinalização, norma de circulação. Terceira, direção defensiva. Pronto. Dominou essas três matérias? Dominou no sentido de saber explicar aquilo ali? Pode, se cair mecânica lá, chuta com a bagaça. Se cair lá, primeiro socorro, chuta com a bagaça. Se cair meio ambiente, cidadania, chuta com a bagaça. Se cair multa, chuta com a bagaça. Dominou essas três que eu estou falando? É aprovação garantida, não tem erro. Beleza? Agora, bora lá. Bora lá. Mais uma dica. Talvez, pelo nosso tempo, seja a última dica que eu vou dar hoje. Hoje, eu só posso ir até 7h40 com vocês. Estou compromisso aqui agora com uma turma de instrutores que está se formando lá em Curitiba pelo Centec Trânsito. Eu prometi de dar uma pala para o pessoal aqui pelo vídeo. Vou fechar a live aqui. Agora, vai mais uma dica. É o tal do entender e o tal do memorizar. São duas coisas distintas. Com um detalhe muito importante. A pessoa que começa a estudar essa matéria para tirar a carteira de habilitação, ela assusta. Gente, mas o que é isso? Parece que ela está lendo em chinês. Não entende nada. E, na hora que ela vê aquilo, ela apavora, ela entra em pânico. Jesus, eu nunca vou aprender isso. Acabou isso. Desistir da carteira. É assim. A maioria das pessoas faz isso. Pensa assim. Não é que faz. Pensa assim. Preste atenção no que eu vou te falar. Isso não é um problema seu, não. Isso é um problema meu também. Isso é um problema de todo mundo. Eu pego a matéria de legislação de trânsito, hoje eu domino, então, tranquilo. Mas, pego um outro assunto. Eu estou estudando inglês. Estou tentando aprender a falar inglês agora, gente. Fiz de ver que luta. O professor acabou de falar uma coisa na frase seguinte, eu erro o raio do trem. Quer dizer que eu não entendi? Não, quer dizer que eu não memorizei. Quer dizer que eu não aprendi a aplicar ainda. Mas, entendeu, eu já entendi. E, às vezes, nem entender eu entendo. Ele explicou uma coisa, eu pensei que era um, era outra. Isso é normal. toda vez que você for estudar alguma coisa nova, você vai assustar. A vontade que eu tinha era de meter o pé no livro de inglês e nunca mais olhar para a camisera. Mas não é isso que eu vou fazer. Eu quero aprender, eu sou um ser humano, eu tenho cérebro, alimento bem, como é que eu estou gordinho, ó, saudável. Eu vou aprender, todo mundo aprende o que eu não vou aprender. Esse tem que ser o meu pensamento. Esse tem que ser o seu pensamento. tudo que você pegar de diferente vai ser desafiador. Vai ser desafiador. Mas é o desafio que faz a gente crescer. Então, preste atenção. A primeira vez que você viu uma determinada aula sobre um assunto ali de legislação, seja o que for, multa, primeira sofora, mecânica, o que for, você não vai entender bolufas nenhumas. Sabe o que você vai fazer? Nada. Nada. Você simplesmente vai se comprometer a prestar atenção. Bota a sua atenção naquela bagaça ali. Põe a sua atenção ali. No final, não entendeu? Eu chamo essa primeira fase do estudo como fase de contato. Você só tem contato. Você é exposto àquele conteúdo. Ele é mostrado, ele é exibido para você, mas você não tem a obrigação de entender, muito menos de memorizar, quem dirá de aplicar aquilo. Você não tem essa obrigação ainda. A primeira vez é o contato. Tanto que eu falo com o pessoal no nosso curso, gente, assista o curso do princípio ao final sem se preocupar com nada. Só assista. Assista. Tenha contato com o conteúdo. Beleza? Chegou lá no final? Entendeu alguma coisa? Nada. Não entendi nada. Mas fala rindo, porque não entendi mesmo. Se fosse eu também não entenderia nada. É assim, da primeira vez também foi assim. Aí você vai voltar assistindo aquela bagaça toda de novo. Só que nessa segunda vez que você for assistir, você vai pausar o vídeo. Vocês conhecem o botãozinho de pausa do vídeo? Não conhecem? Vocês assistem YouTube, vocês assistem vídeo na internet, vocês sabem o que é o pause. clica naquele pause ali e olha debaixo da janelinha do vídeo. Tem um campo assim escrito assim, deixa aqui a sua dúvida. Você pode escrever ali que o papai aqui, papai Ronaldo, professor Ronaldo, todo dia de manhã senta aqui na frente do computador e responde todo mundo. A maioria das dúvidas eu já tenho elas em vídeo gravado. Eu mando vídeo para a pessoa. Tem coisa que eu consigo responder por escrito, tem coisa que não dá. Eu gravo um vídeo, explico para a pessoa, pessoalmente, na hora que eu ligo, faço uma vídeo chamada, chamo a pessoa aqui, explico para ela. Esse é o suporte que a gente dá para os alunos do nosso curso aqui. Mas essa segunda vez que você tem contato com a aula, eu estou falando aqui do nosso curso, mas pode ser na autoescola também, lendo o livro de sua autoescola, o que você quiser. Vamos supor que não está fazendo o meu curso aqui. Só na autoescola. Primeira vez, segunda vez, você vai ler o livro e toda vez que você tiver dúvida, você vai pegar aquilo ali, olha, eu tenho dúvida sobre isso aqui, anota. Eu tenho dúvida sobre isso aqui, anota. Eu tenho dúvida sobre isso aqui, anota. E chapa aqui nos peitos do professor. O professor tem que simbolar aquilo ali para você. Ele tem que explicar aquilo ali com exemplo, de formas variadas, para você entender. Entender. Entendeu? Agora, fulano, entendi. Significa que você memorizou? Não. Não significa, não. Lembra do passo a passo que eu expliquei agora do lance do acidente? Vocês entenderam agora, não entenderam? Quando eu expliquei aqui, vocês se imaginaram na situação do acidente. Vocês conseguiram pensar assim, poxa, do jeito que eu expliquei aqui, eu penso que muitos de vocês até se imaginou ali dirigindo o carro, aí viu lá o acidente na pista, e agora o que eu faço? Aí, conforme eu fui falando e explicando por quê, você foi entendendo. Agora, você já sabe que a primeira coisa é estacionar o veículo local seguro. Segunda coisa, sinalizar o local. Terceira coisa, chamar o resgate. Só que para chamar o resgate, já tem que estar preparado para responder algumas perguntas. O que você tem que fazer antes? Uma análise panorâmica. Chama aquilo de análise primária, aquela corrida de olho por cima, assim. Vocês já entenderam isso tudo. Entenderam ou não entenderam? Diz aí, sim ou não? A Giante até falou a verdade. A Neuza falou sim. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer aqui. Vocês entenderam? Entenderam. Vocês estão confirmando aqui para mim que entenderam. Mas isso não significa que vocês memorizaram, não. Daqui uma semana, daqui dez dias, daqui quinze dias, talvez daqui trinta dias, vocês forem estudando outras coisas, isso aqui ficou para trás e você vai esquecer. Se não esquecer tudo, pelo menos boa parte esquece. Então, significa, meu amigo, que a primeira vez você teve contato com o conteúdo, sem preocupar em entender nada. A segunda vez, aí é a hora de você especular, é a hora de você perguntar para o professor. Professor, isso, professor, isso aqui. Mas tem que perguntar. Eu fico vendo gente no nosso curso reclamando que não está entendendo. Aí eu vou lá e puxo, mas quantas perguntas que ele me mandou? Nenhuma. Pô, você assistiu o curso todo, não teve dúvida nenhuma e vem falar para mim que não está entendendo? Não tem como entender, meu, não, você não está me mandando as dúvidas. Cadê as dúvidas? E outra coisa, só tem dúvida quem estuda. Se você não está mandando dúvida é que você não está em estudo. Papai, aqui vai. Entendeu? Depois que foi explicado ali, você entendeu, você tem que passar pelo processo de memorização. Esse é o terceiro passo. Processo de memorização. Aí tem as revisões escalonadas. Existe até um estudo científico para dizer em quanto tempo você esquece o quê, em que quantidade. E o nosso curso, o nosso coronavírus, ele é todo baseado em cima disso. É para você memorizar. Memorizar. Entender é uma coisa, memorizar é outra. Eu expliquei o lance do passo a passo aqui, vocês entenderam. Mas memorizar? Ainda não. Tem um truculê de lei para memorizar. Memorizou? Pronto. Aí agora é a hora de testar isso. Como é que a gente testa? Fazendo simulado? E explicando para alguém. O simulado no nosso curso é ótimo. Ele vai de acordo com as questões do DETRAN em cima do que a gente trabalha. Mas o melhor ainda é o explicar. Se você conseguir explicar aquilo ali para o seu celular, pega esse lance aqui do passo a passo aqui do acidente, explica para o seu celular. Se você explicar, quer dizer que você entendeu. Depois tem o truculê de final lá para memorizar. Agora preste atenção que essa realmente é a última dica que eu vou dar para vocês hoje. estou vendo aqui a Aparecida falando que ele é ruim em mecânica e em sinalização. Em mecânica não é o problema, porque cai duas questões em prova. Só duas. Agora, a sinalização cai muito. É pelo menos cinco. E não é só placa. Eu falei, é gesto, é silvo, é sinalização que está no pavimento. Ok? O Highlander, eu sou ruim em multa. Problema nenhum. Costuma nem cair. Costuma nem cair sobre multa em prova. A Lu, sou péssima para memorizar. Não é, Lu. Não é. Você é um ser humano normal como qualquer outra pessoa. A questão é que o processo, a forma como você está fazendo, está errado, não está te favorecendo a memorizar. Ou talvez você esteja até confundindo memorizar com entender ou com qualquer outra coisa. Certo? Isso tudo que eu estou falando com você, gente, é a experiência de quem estudou trilhões de horas para fazer concurso. E eu dei muito murro em ponta de faca. Eu, às vezes, aprendi o conteúdo, mas não tinha técnica para memorizar. Às vezes, memorizava, mas eu não sabia chegar lá e fazer a prova, aplicar aquilo dentro da questão. Sofri, mas aprendi. Gastei muito dinheiro, mas aprendi. E hoje eu tento passar, repassar essa experiência aqui para vocês. Então, a última coisa que eu vou falar para vocês hoje, e essa realmente é a última, é a seguinte. Teve uma pessoa, eu estava até com esse depoimento aqui na tela para mostrar para vocês. eu ia ler o depoimento da pessoa para vocês verem que o que eu estou falando é verdade. Mas eu não vou ler, não, porque vai gastar tempo e eu não tenho tempo aqui. Eu vou só explicar o que a pessoa disse. A pessoa disse o seguinte, comprei o curso do Ronaldo. Esse curso tem aqui no aplicativo, no aplicativo, no Care Code. Para quem, o pessoal deve estar curioso, é quanto que é? É R$ 25,90 por mês, é mensalidade, R$ 25,90 por mês, R$ 90 e pouco por mês. É pouquinho, bota aquilo no cartão, você nem vê aquilo que vem na fatura. E resolve, o curso resolve. Aí a pessoa falou, comprei. Comprei o curso, aí fui assistir o curso. Primeira vez que eu bati o olho naquilo, me deu um desânimo. Eu falei, gente, mas essa matéria está muito resumida, ele não está explicando do jeito que eu esperava que fosse explicar. Mas comprei, tem que fazer, né? A pessoa maratonou, dizia que tinha um dia só para estudar, maratonou no quilo. E que ela fez exatamente o processo que eu ensinava. Ela foi uma vez, teve o contato. Voltou segunda, tirando as dúvidas. Depois usando a técnica de memorização. Aí ela foi vendo as coisas encaixarem na cabeça dela. Ela foi lá, fez a prova, fez 27 pontos. Acertou 90% e voltou. Ela contou isso para mim, ela contou isso tudo no depoimento dela. Diz ela que, gente, é uma coisa incrível. As questões caem do jeitinho que você explica aqui. O bom de tudo, isso ela falando, é que eu não precisava preocupar em decorar a questão. O bom é que do jeito que você explica, na hora que a gente bate o olho na questão, do jeito que a gente perguntar, você sabe responder. Eu tinha que achar esse depoimento aqui. Espera aí. Eu vou tentar. Não é possível. Deixa eu ver se eu acho aqui. Documentos, depoimentos, vamos ver. Acho que é isso mesmo. Vamos ver se eu consegui ler aqui também, porque ficou muito pequeno, não adianta. e o tempo está acabando aqui. Meu tempo está acabando. Vou ler para vocês, para vocês verem o que é verdade. O negócio é verdade. Aqui. Provavelmente, vocês não vão conseguir ver isso aqui. Está muito pequena a letra. Está muito pequena, mas depois vocês tentem aumentar a letra e ver. Vou ler aqui. Vem agradecer o professor. Fiz a prova, consegui 26 pontos. Falei que era 27, mas foi 26. É 90%. Me ajudou demais esse cursinho. Vi os vídeos apenas uma vez. Imprimi todos os resumos que o professor disponibiliza aqui das matérias. E junto com os vídeos, ia fazendo as anotações dos resumos. No final, sempre tem as provas para fixação dos conteúdos. Não, mas não é esse aqui, não. Vamos ler isso. Não era esse depoimento aqui. Vamos ler isso. Nessas provas aqui do cursinho, tem várias questões que caíram na minha prova lá do Detran, na última sexta-feira. Todas que caíram lá, eu me lembrava das daqui. Me ajudou demais esse cursinho, porque as 45 horas da escola não me ajudou em nada. Na verdade, me confundiu muito. Eu não entendia quase nada lá. Agora, aqui eu aprendi e entendi os conteúdos com toda a certeza do mundo melhor professor Ronaldo. Eu sou a prova viva porque eu não entendia nada. Hoje, o que eu aprendi de verdade com clareza. Hoje que eu aprendi de verdade com clareza. Aqui o aprendizado tem significado e não simplesmente memorização. Aqui aprendi com prazer. São ótimos os vídeos e melhor ainda a explicação desse professor capacitado que nos capacita. Não era esse o depoimento. Mas que bom que eu achei esse também. E vocês viram aí. Eu peguei um aleatoriamente aqui. São esses os depoimentos que a gente recebe aqui, gente. São esses. Então, é o seguinte. Fórmula milagrosa. Vai entrar no YouTube, você vai ver na internet, às vezes cai dentro de uma propaganda. Não, porque aqui eu tenho a fórmula para você ser aprovado, não sei o quê. Escuta o que eu estou te falando. Não existe mágica. Existe facilitador. Eu, por exemplo, eu sei que o Detran bota pegadinha em prova, em questão de prova, no curso eu já te mostro a pegadinha. É para você não cair. Agora, fórmula mágica não existe, não. Tem macete que ajuda quando você não sabe uma determinada questão, você não sabe mesmo. Ah, eu preciso chutar. Tem lá quatro, cinco alternativas. Você dá um chute de qualquer maneira, a chance é certa é quase nenhuma. Agora, eu tenho macetes que vão aumentar essa chance sua em 70%, 80%. 70%, 80%. No chute. Inclusive, acho que tem um modo no nosso curso, eu já gravei até há bastante tempo, todos os macetes que estão ali, metade da prova você responde só com macete. Mas o que acontece? Você vai entrar no curso só para aprender macete? Não. Se chegar lá e perguntar só sobre macete, eu mando embora. Não, vai embora. Está no lugar errado. Tem a técnica certa, tem a jornada correta, tem o roteiro correto. Como eu disse do depoimento da menina, o curso é super compacto. Quer dizer que eu vou deixar de falar o que você precisa? Não. Pelo contrário, eu vou tirar o que você não precisa e vou mostrar só o que você precisa. Essa é a diferença. Você chega na autoescola e são 45 aulas de 50 minutos. No nosso curso, juntando tudo dá seis horas de curso. Seis horas. Dá fazendo um dia. Eu não recomendo porque é cansativo. Cansa a mente, perdi. Dá fazendo um dia. Você viu a menina falando que estudou um dia, uma vez só. Viram? Então é isso, gente. Foge de fórmula mágica. Abandona esse vitimismo. Ah, eu não consigo. Era que não consegue. E aí, gordinho igual eu, as bochechinhas. Pode olhar no espelho aí. Ó, ó. Certo? As bochechinhas. Linda, rosadinha, saudável, tem cérebro, alimenta, mamou até os quatro, cinco anos, que eu sei que amamentou e até os quatro, cinco. Então está saudável. Você não é pior do que ninguém. Só não pode cair no vitimismo. Ah, eu não consigo. Não é que consegue. Todo mundo consegue. Você acha que eu sou mais inteligente que você? De forma alguma. É porque eu abandonei o vitimismo lá, peguei, só vou arrebentar com esse raio dessa prova. Vamos ver se essa provinha aqui não tem para essa prova, não. Eu vou detonar ela mesmo. E com a nossa ajuda, gente, é muito, mas muito mais fácil. Agora não venha atrás de fórmula mágica, não, que eu vou mandar você embora. Tá bom? Fórmula mágica, não. Pega para fazer a sua parte. Fez a sua parte, aprovação garantida, depois vai para a rua, na rua é uma felicidade. Aprender a dirigir, é a parte boa do negócio, né? Aí o Romário já até falou aí, da casca de banana, tem mesmo. O Alucimar colocou, eu consigo. E é isso aí mesmo, gente, é isso aí. Então hoje o vídeo foi para isso. Que é para explicar aquele negócio. Ah, eu não consigo memorizar. Consegue? Todo mundo consegue? Por que você não vai conseguir? Ah, que eu não consigo entender a questão lá da prova. Entende? É porque você não está disposto ou disposta a fazer o sacrifício para conseguir chegar no seu objetivo. A hora que você falar assim, eu não sou vítima, eu não sou pior do que ninguém, eu vou detonar esse negócio, detona mesmo. Não tem um. E olha que eu já tive milhões de pessoas assistindo vídeos nossos na internet. Só para vocês terem uma ideia, só no YouTube a gente tem mais de meio bilhão de visualizações. Acho que tem uma meia dúzia de gente que já chegou para mim chorando as mínguas, né? Ok? Então não adianta chorar. É fazer a sua parte. Pegar para matar aquela prova. Mata que trem e parte para a direção, que é a parte que nos interessa. Ó, beijo no coração. Feliz Natal para vocês. Terça que vem, muito provavelmente, não vai ter essa aula ao vivo aqui. Talvez eu faça uma live aleatória aqui para me mandar um Feliz Natal, dar algumas dicas. Vê como é que vocês estão indo. E Detran também agora já está parando, né? Final de ano. Poucos os Detrans que trabalham nesse período agora. A maioria para. Mas o nosso custo aqui está funcionando. Nossa equipe está aqui. Ó, quer code na tela. Joga a câmera do seu celular e vai cair dentro do nosso site. Matricula lá 25 reais por mês. Vem ser feliz. Só a taxa de reprovação é mais de 250 reais que eu sei que as escolas estão cobrando aí. Você não vai querer ficar perdendo tempo e dinheiro, né? Beijo no coração. Deixa eu ir lá. Chaferas, grande abraço. Tchau. 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 Tchau.